Obrigado, Sr. Presidente. Harold Oliveira, V. Exª dispõe de três minutos. Obrigado, Presidente. Colegas parlamentares, hoje eu venho à tribuna para fazer uma colocação que eu julgo muito importante. O Presidente Henrique Eduardo Alves, no seu programa de gestão na casa, nesse bienio, ele prometeu que, até julho, teria implantado o orçamento impositivo aqui na casa. Eu sou um defensor do orçamento impositivo. Eu acho que o orçamento impositivo moraliza toda uma gestão na parte da elaboração e da execução orçamentária. Contudo, hoje, num debate amistoso com o deputado Bongás, do Rio Grande do Sul, do PT, eu fui alertado na minha mente de que esta proposta se refere exclusivamente às emendas dos parlamentares. Eu aí fiquei pensando, não será um orçamento impositivo que nós sonhamos. O orçamento impositivo tem que ser geral para todas as rubricas do investimento, para que nós possamos ter a possibilidade de ter um programa de governo para acabar com as obras inacabadas, para acabar com, principalmente, com os contingenciamentos, com os restos a pagar dentro do orçamento. Tudo isso. E para dar função ao parlamentar para fiscalizar a execução orçamentária, além da função de elaborar o orçamento. Acho que é de alto risco, não é recomendável que se faça uma imposição orçamentária apenas para as emendas parlamentares. Este é o meu registro, esta é a minha colocação. Muito obrigado, presidente.